É isso aí pessoal, encontrando aqui figuras do Brasil, né? Oi Eduard, tudo bem contigo? Bom dia, tudo tranquilo meu querido. Você tá com a mochila aí, você tá viajando? Isso, sou viajante aí na... Essa história da vida é minha doida aí. Igual eu tava falando com o senhor nove anos atrás aí nessa batalha, mas... Sem perder a esperança, né? Você roda nove anos? Nove anos rodando nessa batalha aí. Você tá vindo de onde hoje? Hoje eu tô aqui em Juiz de Fora mesmo. Mas a minha última caminhada foi 70 km até chegar aqui. 70 km? Você veio pela estrada? 0,40. Ninguém dá carona não? Não dá carona, às vezes encontra uns bichinhos meio desagradável. Mas passam pessoas boas, passam pessoas ruins. Por que você resolveu sair pelo mundo assim viajando? Ah, por causa de ambição. Minha família é muito ambiciosa, então... Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu prefiro ganhar um real do que ganhar mil. Eu sou assim. E tô aí nessa... Mas aparecem sempre as pessoas boas pra estar abençoando. E você tem quantos anos, Eduardo? Eu tô com 40. Tem filhos? Tenho uma de 16 anos em Valença. Linda, maravilhosa. Tá bem. E tô na luta. E você é bem carioca mesmo, né? Nascido e criado no estado do Rio. Quando é que você vai parar de caminhar? O dia que Deus achar. É bom caminhar assim? Sair pelo mundo igual você saiu? Ó, às vezes... Pessoas gostam. Já se familiariza com aquilo e não quer largar. Mas... Eu, se um dia o papai do céu me desse uma casinha, eu largava tudo. Antes de sair caminhando aí, o que você fazia? Eu trabalhava com pintura. Tinha uma vida razoável, né? Mas... Ah, você é pintor de parede? Eu trabalho com pintura de residência. Ah, sim. Se aparecer um serviço de fora aí, o que você faz? Se aparecer, eu tô pegando. Qualquer coisa, eu tô pegando. Eu tô vendo que você tem uma cara de trabalhador, né? Aham. E aí, na estrada, só pra chegar aqui, foram 70 quilômetros? 70 km. E você já passou em quantas cidades, Eduardo? Ih! Já perdi até as contas. E nessa caminhada, aconteceu alguma coisa desagradável com você? Alguma coisa que te colocou com medo? Não, só mesmo um policial uma vez que me agrediu, mas estava bêbado também. Fora isso, não me aterrorizou muito, não. Mas você é um cara que tem um coração feliz? Como é que é? Ah, eu... Pela minha situação, eu não sou feliz, mas pela minha vida, eu levanto todos os dias de manhã, agradeço a Deus, peço a ele mais um dia de paciência. Você me pediu ajuda, eu dei com carinho, com amor no coração. Agora as outras pessoas, como é que elas reagem quando você chega perto pra pedir alguma coisa? É, algumas ajudam naturalmente, mas outras falam que não tem ou que não pode dar. Ou até mesmo, igual eu já ouvi falar que tem, mas não ajuda. E vamos levando a vida. Que Deus te abençoe. Amém. É isso aí, gente. Passou, pediu uma ajuda, dei um lanche pra ele, e agora ele vai lanchar, né? Que Deus o abençoe. É a vida, caminhando aí, mas sempre encontra alguém que queira ajudar. Ajudei de coração. Ajudei de coração.